E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da Coab, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a respeito da devolução de valores pagos na compra de um imóvel. Caio Baltazar, muito boa tarde. O que a empresa pediu aí ao Superior Tribunal de Justiça? Oi Paulo, boa tarde. Na verdade, a empresa pediu que o casal que havia comprado o imóvel restituísse a empresa, ou então desocupasse o imóvel, porque o que aconteceu? Eles compraram e não estavam conseguindo pagar as prestações da casa. Então, a Justiça do Estado entendeu que seria possível, sim, esse entendimento, só que a empresa teria que devolver 50% do que foi pago pelo casal. Aí, então, para tentar solucionar de uma melhor forma, a empresa recorreu novamente ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que não tinha como recorrer, fazer esse pagamento, porque o que aconteceu? O casal, eles não haviam pedido na Justiça a restituição dos valores, apenas eles que tinham questionado a questão de que precisava de pegar o imóvel de volta. Mas os detalhes sobre este caso, você vai acompanhar agora na reportagem da Arissa Trevisan. Os magistrados entenderam que decretado o fim do contrato de compra e venda, por parte do comprador, a empresa deve restituir as parcelas pagas, mesmo sem o pedido da parte interessada. O julgamento envolveu a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, que não queria devolver valores já pagos a um casal comprador de um imóvel. A companhia alegava inadimplência por parte dos compradores. No STJ, argumentou que no processo, o casal não solicitou a restituição. Para o relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o credor em consequência do pedido de resolução do contrato de compra e venda, também possui o direito de receber as prestações entregues ao devedor, que se manifesta com a reintegração de posse do imóvel. Pela jurisprudência do STJ, neste caso, não é necessária a iniciativa do comprador para assegurar a devolução dos valores pagos.